Olha o pão! Vamos lá, contra quem foi? Guarani, hein? E Santos, 2x0 pro Guarani. 18 de outubro de 78, na Vila Belmino. Bozó, você abriu pela carta. Por favor, não, Henrique, vai falando pra gente. Verdade, eram os meninos da vila. E foi uma coisa engraçada pra você ver como é que é as coisas. Mas só toque do careca, velho. Entrou chorando, mas entrou. Pô, o toque do careca com a perna esquerda foi sensacional. Ele matou o zagueiro. Por que você vibrava bravo? Por que você vibrava bravo? Aí, na rádio... Sabe o que aconteceu comigo com Santos? No quadrante lá em 77, Santos, Conintas, Palmeiras e o Atlético de Madrid que jogavam no espelho. Primeiro jogo, terminou 0x0, eu fui, bati o pênalti com Conintas, cheguei na Vila no outro dia, e o presidente vinha vindo. Lá embaixo, lá onde tá escrito saída. Eu tô indo aqui na calçada. Quando ele me viu, veio direto me cumprimentar. No segundo jogo, contra o Atlético de Madrid, eu bati, chutei na trave, aí bateu e perderam. Quando ele me viu que eu vinha vindo daqui lá, ele atravessou. Não queria falar com você. Aí, depois desse jogo, foi todo mundo no vestiário. Desse jogo, aí foi o Renato que fez o segundo gol. Pra vocês terem uma ideia, foi uma câmera só que foi feita esse jogo. Quem cruzou a bola, capitão, lá lá vai, abraçar lá. Pode ir até o GC fazendo um favor, né, João? Olha que time do Guarani. Então, resumindo, foi um diretor do vestiário pra me cumprimentar. Eu falei pro segurança. Não deixa entrar, não. Eu vou cumprimentar ninguém. Pô, eu perdi um pênalti. Eu fiquei três meses encostado no Santos. Nesse gol aí, você fez a tabela, você meteu a bola, o Careca, perna esquerda, não tapa. Isso. Aí eu chutei pra mim duas vezes. É o Joalhães que tá de zagueiro? Acho que era o... Acho que era o Fernando. O Fernando. Era o Fernando? Não, era como ele chamava? Acho que era... Ele jogou no... Acho que jogou no atleta, numa caldência, um moreno. Gente fina. É, porque ele passou a bola pra você, né? Não, é o Careca. Não, mas na hora que você bateu, a bola bateu nele e sobrou pra você. Foi, foi. Sobrou pra mim outra vez, né? Não tinha cara pra gente não comemorar contra esse clube. Você comemorou bastante. Não tinha essa prescura. E o campo? Era bom o campo da vida? Não, não. Olha lá. É calo, né, isso aí, né? Ali era calo. Gente... Bateu dentro da calo ali, espalhou tudo aí. Meu Deus. Olha aí o Tom Lira pegou a bola, o Tom Lira estava muito. Clodoaldo estava nesse jogo, o Lito Batata, o Lito Batata põe a direita. Isso. Foi incrível. Olha o Gilberto Sorriso. Olha esse que é o Gilberto Sorriso. Olha, nossa, olha o cruzamento. Deu o drible, fez o cruzamento, o Renato veio, o gol do Renato. Gol do Renato. O detalhe é que a bola fica pingando para cruzar ali, né? O cara consegue. Mesmo assim a bola pingando, pingando em cima da isso, ele consegue cruzar. Meu Deus. Foi. foi. Quer que eu conto a história para você? Pode contar. Então, o que aconteceu? Vorani e Corinthians, uma quinta-feira, terminou o jogo, prorrogação. Teve um fulano que falou para mim, vocês não ganham o jogo. Ah, falou. Contra quem? Contra Corinthians? Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Nós empatamos o jogo, ele falou, tem prorrogação. É mesmo. Quatorze minutos e cinquenta, uns cinquenta e poucos segundos, para terminar. Teve o VAR. Calma. Pênalti. Nossa. O Neneca babava. É. O Neneca babava. Queria pegar ele. Queria pegar. E aí? Conclusão. Perdemos o jogo. O Santos estava desclassificado. Fazia quinze dias que estava só treinando. Isso nós jogávamos na quinta, hein? O jogo terminou, acho que... Terminou umas oito e meia. Umas oito e meia, nove horas. Bom, fomos chegar em Campinas, eram umas duas horas da manhã. Aí colocaram nós para jogar com o Santos, sábado, quatro horas da tarde. Que legal a federação, hein? Pois é. E o Santos foi campeão. Com sessenta e... Com sessenta e... Acho que sessenta e cinco, sessenta e seis pontos. O Guarani ficou no meio do caminho com setenta e seis. Setenta e seis pontos. Se eu não me engano. Posso dar errado. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Mas já tinha, já bandido, já naquela época, né? Falar a verdade, né? A verdade. Grande Bozó que está aqui representando todos os campeões brasileiros. Pode atender o telefone, Bozó. Por quê? Quem que é? É... Acho que é. Ô, ele está no programa. Ô, é a da Vivo. Deixa eu falar. Boa noite é o cacete. Vocês podem ficar ligando para os outros e enchendo o saco. Pronto. Eu já liberei para você. Eu já liberei para você. Eu já liberei para você. Os caras chatos para caramba, rapaz. É verdade. No meu telefone toda hora. Ô, até a Bruna está aí. A Bruna está aí. Que Bruna, velho. Eu tirei uma foto de você que não era a Bruna e mandei para eles de porta. Tô falando para você. Tomei o Life Man lá. Você tomou? Tomei o Life Man antes. Tomei aí. Aqui é a Bruna. E mandei nudes para eles. Aqui é a Bruna para você, velho. E mandei para eles. É de um banco aí. Faz dois anos que ela fica ligando para mim. Tirei a foto mesmo. Tirei a foto. Mandei para eles. A Bruna está aqui. E mandei a foto para eles. Aí no outro dia falou. Por favor, a Bruna está aqui. Aí mandei de outro jeito. Igual mandei lá na Bandeirantes. Tirei a foto. Mandei um troço para eles. Os caras chatos aí. Brincadeira, rapaz. Acho que não vou ligar mais não. Brincadeira, cara. Está de sacanagem. Patrocinar a gente não vai ficar enchendo só. Tem o corpo aí que a Bruna comprou na Riachuelo e não pagou. Não foi eu que comprei na Riachuelo. Eu já falei lá. Eu sou o José Ferreira Neto. Não tenho nada com isso. Educadamente. Mas faz um ano que eles mandam para mim aquele negócio. E não tem como sair. Você bloqueia e liga de outro jeito. Você bloqueia e liga de outro jeito. Aí eu mandei um nudes. Mandei um nudes para ele. Tomei live e meia e mandei nudes. Aí eu não sei o que aconteceu. Se os caras gostaram ou não. Que por sinal eu tinha que enfiar isso aí no banco. Que a Bruna está devendo. Agora eu vou começar a mandar isso aí direto, velho. Acabou a moleza. Vou mandar mesmo. É o seguinte.